Olá pessoal, vamos ver esse módulo Tarnaps HD1600. Este módulo pessoal é aquele que eu fiz o teste, esse circuitinho aqui, o teste de sinal do pico ali do microprocessador. Então aqui vou dar uma continuação, ela está explicando como é que eu fiz o circuitinho e como é que ele funciona. Agora a respeito do módulo, está entrando em proteção. Os transistores deles aqui, os quatro transistores, estavam em curto. Aqui estão os quatro transistores aqui, estão todos em curto. Os quatro transistores aqui da fonte. Vou ligar ele e vou colocar uma lâmpada de 21 watts, 12 volts em série. Aqui eu tirei os quatro transistores em curto, coloquei dois transistores bons. Um para cada par aqui para a gente fazer o teste. Vou ligar a lâmpada em série, uma lâmpada de 21 watts aqui. Positivo aqui está entrando na lâmpada e a lâmpada vou alimentar o módulo. Agora vou ligar o módulo, vou ligar o remote, ele vai acender os LEDs, azul e amarelo e vai apagar. Ele está em curto e depois ele fica piscando lá. Aí vamos saber o que está ocasionando esse defeito aí. Vou testar os transistores de saída, ver se tem algum em curto. Mas antes a gente descarrega. Esta lâmpada é outra lâmpada, não é a mesma que eu fiz o teste. Esta aqui é uma lâmpada, esta aqui é outra, esta aqui é 12, esta aqui é 110 volts. Então, sempre bom descarregar antes o capacitor aqui para não ter o risco de queimar o nitro analógico e mandar atenção para o drive aqui. Então, por precaução, descarrega antes. Pode encostar a lâmpada no negativo do módulo e a outra ponta aqui neste resistor que é o positivo, que é a alimentação. Vou fazer o teste dos transistores de saída. Encoço uma ponta na outra, zerou aqui, ponta preta na carcaça do transistor e a ponta vermelha aqui na ponta. Não deu nada, não deu em curto. No outro transistor, no gate, no dreno, não deu nada. Na carcaça, este também não deu nada. Este também não deu nada. Em curto, em curto, nenhum dos quatro estão. Se eu inverter a ponta vermelha, vai dar como se fosse um diodo. Ele não dá em curto, ele não dá no zero. Então, aqui todos os quatro estão dando a mesma resistência ali, a mesma continuidade. Então, os transistores não estão em curto. O que pode estar ocasionando aí, derrubando a tensão deste módulo? Vou testar os diodos, ó. Esses dois aqui são diodos. Vê se não tem diodo em curto. Dificilmente tem diodo em curto. Vou colocar aqui no meio e nas duas pontas. Não está dando em curto. Se eu colocar nas duas pontas aqui, ó. O aparelho ele dá ali totalmente, mas é por causa do rolamento aqui do transformador. Esses dois fios aqui do transformador, ele vem um em cada ponta do diodo. Então, um vai retificar o positivo é este, e este vai retificar o negativo. Então, coloca na ponta do meio. Aqui ele dá o... Esse aqui é o catodo para fora, que dá com a ponta vermelha. Ele não está em curto. Esse aqui é o anodo aqui, ó. Esse aqui é o catodo para dentro, que dá com a ponta vermelha, é o catodo. Ele não dá em curto. Ele não está em curto. Em curto quando ele vem até o zero aqui, ó. E fuga também, ele não está dando. Esses transitorios aqui, se tivesse alguma fuga, ele daria alguma resistência. Como coloca aqui no fétil, ele não dá nada o meter. Então, ele também não está com fuga. Se ele tivesse com uma fuga considerável, a gente teria que tirar ele para medir. Mas ele não está dando nada, então a gente vai deixar ele no circuito, por enquanto. Eu ligo ele e está caindo a fonte. Vou ligar ele de novo. Agora vou medir a tensão. Eu vou ligar e vou medir a tensão no resistor. Para ver quantos volts que esse módulo está dando. Agora vou ligar o módulo. Minha lâmpada em série está aqui com o positivo. Vou medir a tensão nesse resistor aqui, ó. Que é o mais B da fonte do secundário que alimenta a saída. Vou ligar ele lá. Vamos ver os ledinhos acenderem. Vou colocar aqui no... Já deu... 79 volts. Está dando 70. Subiu para 78. E agora está... O led lá está piscando. E a tensão... A fonte desligou, o pique desligou. E a tensão da saída ela está descarregando lentamente através do capacitor eletrolítico. Como está dando tensão aqui no capacitor. Então não tem nada em curto nesta linha aqui, ó. Tanto nos diodos, como nos transistores de saída. Se tivesse alguma coisa em curto, essa tensão aqui... Ela já cairia rapidamente. Porque o curto derrubaria essa tensão. Mas por que que está dando tensão aqui? E o módulo continua desligando. Eu achei estranha essa tensão. Para vocês que veem os meus vídeos já. Outros vídeos sobre esses taramps. A tensão neste módulo aqui, ó. 150 volts. Ele só está dando 75. Está dando a metade. Então ele está bem estranho. Tem alguma coisa errada na fonte. Não está dando 150. Está dando só 75 volts. Aí eu tentando descobrir alguma coisa. Eu fui descarregar aqui o capacitor. Vou descarregar ele novamente. Vou pegar a minha lâmpada de 110 volts. Essa lâmpada é uma lâmpada de micro-ondas. Vou descarregar. Só que quando eu descarrego, a lâmpada fica um pouquinho acesa. Vou apagar aqui o LED do celular. Aqui eu apaguei o LED do celular para ver se dá para ver melhor aqui. Quando eu descarreguei aqui o capacitor. Minha fonte está ligada. A lâmpada fica levemente, olha lá. A lâmpada fica levemente, olha lá. Dá para ver o filamento. Ele fica ainda aceso, olha. Encosta. Ele fica um pouco aceso. O capacitor não descarrega totalmente. Esse capacitor, quando você põe a lâmpada aqui, ela não é para acender. É para descarregar 0 volts. Mas eu coloquei, olha. Estou colocando a lâmpada aqui no resistor. E ela acende, olha. Isso não poderia acontecer. Por que está acontecendo isso? Eu já vou explicar já. Aqui eu peguei o meter analógico. Vou testar aqui, olha. Isso não poderia acontecer da lâmpada acendendo. Por que ela acende? Porque os 12 volts aqui da alimentação está passando para cá, nas saídas. E neste módulo não é normal. Neste módulo não pode. Aí fui testar aqui, olha. Vou pegar aqui do positivo. Aqui, olha. Do pino positivo. Ponta vermelha. Vou colocar aqui no secundário. Que é o outro rolamento. É o rolamento de saída. É o secundário. Coloca aqui no secundário, olha. O meter acusa um curto. Isso não pode acontecer, olha. Dois motivos. A lâmpada acendei e a tensão está 75 volts. A metade da tensão que dá. Então aí a gente chega na conclusão. Esse transformador aqui está em curto. As espiras estão em curto. Na entrada com a espira da saída. Agora não sei se é esse rolamento aqui ou se é esse. Vou abrir o módulo. Vou ver se aqui, se eu consigo tirar fio por fio. Porque esse aqui só tem quatro grosso. Aqui, olha. Entra o positivo nesse lado aqui no fio verde. Ele dá uma, duas, três voltas e já vem aqui no fet da fonte. Algum desses oito aqui está encostando aqui no fio laranja. O fio de cobre verde está encostando no fio laranja. Dando curto aí. Quando o módulo chega na tensão aí ele desliga. Um defeito aí que ainda dificilmente de se pegar aí. Um transformador em curto. Vou pegar o outro módulo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Este módulo aqui é o que eu mostrei aqui que está com pique ruim. Que eu fiz o teste lá no outro vídeo. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui do positivo. Vou colocar aqui na saída. aqui ó. O módulo aqui ó. Mitter não acusa nada. Aqui ó. Coloca aqui ó. Na saída. Não dá nada. Então este transformador está bom. Poderia até pegar este transformador e já trocar lá. Colocar no lugar do outro. colocar no lugar desse daqui mas como isso aqui é só três voltas e as espiras são bem espaçadas vou tentar que achar o culto deste transformador aí já pra você entender melhor também aconteceu algum problema e você já sabe como tirar o culto do transformador que a parte de baixo do transformador é o positivo entra aqui e dá duas voltas sai aqui duas voltas aqui e esse aqui é o secundário então que é o positivo ele tá dando curto com secundário aqui ó como esses aqui estão mais fáceis de tirar vou soltar esses quatro aqui pra saber qual rolamento está ruim seu rolamento do lado de cá o seu rolamento do lado de cá esse rolamento aqui vou soltar ele acho que é mais fácil de ser solto eu vou soltar fio por fio aqui vou soltar fio por fio para saber se é esse rolamento ou se é esse rolamento que está encostando no fio laranja que eu soltei essas quatro espiras aqui eu vou testar que é do positivo para o secundário já parou curto então esta bobina que está ligada não está em curto é esta bobina que essas duas voltas aqui vou colocar aqui no secundário vou colocar aqui nessas espiras que estão soltas só ainda está dando contato então um desses quatro fio aqui são quatro fios em paralelo um desses quatro aqui tem encostando no fio laranja e se eu consigo soltar agora que um aqui dentro positivo né onde entre o positivo ver se eu consigo soltar aqui e ver qual deles que está encostando aqui no fio laranja aqui eu soltei mais duas bobinas aqui ó essas duas coisas estão soltas essa aqui está soldada escalar o div aqui vou colocar aqui no secundário coloco nesses dois aqui não dá nada nesses dois aqui ó tá curto então essas duas espiras aqui está em curto aqui as duas que eu soltei não ou essa ou essa ou essa ou esse fio verde ou esse aqui ó que pessoal soltei os quatro espiras aqui no positivo aí soltei uma do secundário aqui também escala audível vou colocar aqui no secundário este não dá nada este não dá nada este este aqui não dá nada este aqui está em curto está testando aqui ó primeiro segundo terceiro essa espira que ela está ruim ela está encostando no laranja no secundário então como vai ser difícil que eu desenrolar já soltei isso aqui depois de quase uma hora que morre vivo um pouquinho ruim de soltar isso aqui se eu consigo soltar aqui outra parte ou isso eu consigo tirar inteiro é pra ver se desenrolar essa parte dessa bobina e ele está dando curto e fazer um isolamento olá pessoal mais uma vez felizmente aí não encontrei o vídeo que eu tinha feito tirando a espira para achar o curto mas é que vou explicar pra vocês aqui já está feito o serviço o que eu tirei o transformador fora tirei desenrolei duas voltas no fio que estava em curto ele estava um pouquinho descascado coloquei um espaguete termo retrátil ele está isolar ele enrolei novamente pedaço dele deu aproximadamente 20 centímetros então nesse caso você desenrola procura com uma lente de aumento e onde possa até algum ponto descascado aí se você desconfiar você põe um espaguete para isolar então eu peço desculpas e vamos a continuação do nosso vídeo agora fazer novamente o teste de continuidade conta de prova está aqui no positivo e antes dava aqui curto encosta aqui já não dá mais o curto aí as espiras estão isoladas uma da outra agora vou fazer a solda do transformador não consegui colocar os terminais aqui eu coloquei um fio de cobre só para ficar mais fácil a colocação dele vou fazer a solda que eu tirei este transformador com esse ferro 140 watts ele é regulado com um dimmer então ele não vai a potência toda controla a potência dele aquele não dá para ser soldado facilmente aqui ó se você for tirar com soldador pequeno você não consegue tirar este transformador agora vamos fazer um teste aqui vou ligar ele tacar a lâmpada 12 volts 21 watts aqui está em série com o positivo vou ligar o remoto acende o led vermelho aí volta para o azul ea lâmpada da uma pequena clareada já não pisca mais ó então já é sinal que o curto já retirado não tem mais curto vou ligar de novo a lâmpada se tivesse em curto a lâmpada já acenderia rapidamente acende um pouco o filamento é sinal que não está mais em curto vou retirar a lâmpada vou ligar o positivo direto e agora já vou ligar o módulo direto sem a lâmpada já coloquei aqui negativo do multiteste que é junto com o negativo da fonte estou colocando aqui no diodo na saída do mais b do secundário aqui do capacitor eletrolítico aqui da fonte pode ver que agora está dando zero volts antes como estava em curto aqui a inspira do transformador estava marcando 12 volts aqui no diodo neste módulo não pode não tem que ter zero volts agora vou ligar ele a atenção que vai dar o led acionando já sobe para cento e cinquenta volts transformando o curto fazendo barulho coisa bom dá uma limpadinha no cooler depois vocês observaram naquela hora quando estava com um curto medir a tensão no transformador ele deu 70 volts 75 volts provavelmente pode ser porque só tinha um lado aqui trabalhando aqui da bobina só tinha um lado então estava dando a metade da tensão não tinha metade da bobina estava dando a metade da tensão agora como agora as duas bobinas estão trabalhando está dando 150 volts então quando você vê um modo desse dando 70 volts já pode suspeitar que o transformador aqui está com a espira em curto bem agora já está montado vou ligar aqui fazer o teste com o áudio ligando já está bom zinho já está funcionando quatro transistores aqui já está no lugarzinho bobina que já está perfeita tensão aqui na fonte 150 volts e na saída 74 é isso aí pessoal mais um defeitinho aí que eu ainda não havia mostrado em os meus vídeos algum curta aí se você testar não achar nenhum transistor em curto nenhum diodo em curto você pode desconfiar das bobinas que do transformador que pode ter alguma espira em curto se você gostou dê um joinha em meu canal se inscreva para você receber mais dicas de eletrônica obrigado